O que posso dizer? As orações não estão funcionando Cada palavra abatida acha mais O que posso fazer com esses pedaços quebrados no chão? Estou perdendo minha voz te chamando Estou abalada, tenho me curvado até quebrar Vejo os sonhos como fumaça Deixe a beleza surgir das cinzas Deixe a beleza surgir das cinzas E quando eu rezo a Deus Tudo que pergunto é Se pode a beleza surgir das cinzas Use essas lágrimas para apagar o fogo da minha alma Porque eu preciso de você aqui Estou abalada, tenho me curvado até quebrar Vejo os sonhos como fumaça Deixe a beleza surgir das cinzas Deixe a beleza surgir das cinzas E quando eu rezo a Deus Tudo que pergunto é Se pode a beleza surgir das cinzas Pode a beleza surgir das cinzas? Responde aqui nos comentários E você que gosta desse filme Compartilhe esse vídeo Deixe seu like Se inscreve no canal Espero que vocês tenham gostado da versão em português Até o próximo vídeo do canal Beijinhos da Tia Bonjo Beijinhos da Tia Bonjo